Oi pessoal, sou Cristina, advogada e hoje eu venho falar de um restaurante aqui de Nova Iguaçu que é muito famoso e muito gostoso. Venho recomendar o restaurante Carol, que fica em Comendador Soares aqui em Nova Iguaçu. Ele tem uma carta variada de alimentos, de sobremesa e além de ser um preço justo, é bem farto. Eu recomendo bastante, já comi frutos do mar, já comi picanha e é um ambiente super agradável, tem bebidas variadas também, serve para fazer confraternizações. O pessoal daqui de Nova Iguaçu sempre vai nesse restaurante, inclusive tem fila que a gente recomenda chegar bem cedo, porque eles não reservam. Então é uma ótima opção para conhecer aqui em Nova Iguaçu que tem bastante lugar de gastronomia para conhecer. Tá bom? Vem para Nova Iguaçu, vem Brasil!